Louras Geladas, o grande sucesso do RPM que inicialmente não tocava no rádio porque parecia um anúncio de cerveja. É essa história que vamos contar hoje, mas como sempre, pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos, e assim continuarmos contando mais histórias, do RPM. Em 1984 o RPM gravou sua primeira música, Louras Geladas, composta por Paulo Ricardo e Luiz Esquiavon. Este single viria fazer parte da coleção Rockwave, na qual também participa Léo Jaime, entre outros. Quase ao mesmo tempo, foi lançado o compacto duplo, que incluía apenas duas músicas, Revoluções por Minuto e Louras Geladas. Essa música chegou às rádios, mas sem muito sucesso. A música emperrou no rádio. Louras teve uma história engraçada. A saída dela não foi fácil. Não entrou. A música não entrava, não tocava. Tocava na rádio muito pouco. Nós tínhamos Louras Geladas, nós estávamos trabalhando Louras Geladas. E Louras Geladas não entrava nem a pau na rádio. Naquele momento a rádio não queria tocar aquilo. O argumento da rádio era que era muito eletrônico, que era muito rock? Não, era diferente. Sabe o que o cara dizia? Eu sei o que disseram. Eles diziam que era um anúncio de cerveja. Louras Geladas. Era esse o argumento? Esse é o argumento. E aí, tanto é que o Tomás Munhoz mandou o Roberto Augusto mandar embora o gerente de divulgação de São Paulo. O presidente da CBS, Tomás Munhoz, chamou o responsável pelo departamento de rádio da empresa em São Paulo e cobrou mais energia para que a música do RPM tocasse nas rádios. Escuta, não toca em São Paulo esse negócio? Tem de tocar em São Paulo, teria dito o presidente da companhia. Walter Buscari, gerente de rádio da CBS em São Paulo, responsável pela divulgação, respondeu. Olha, seu Munhoz, essa música, não dá. Os radialistas dizem que é comercial de cerveja. Tomás Munhoz teria ficado tão irritado com a resposta que pediu para Roberto Augusto, diretor de marketing da gravadora, demitir o gerente de divulgação de São Paulo. Demorou uns 5, 6 meses para começar a tocar a música. Marcos Mainardi não sabia mais o que fazer para a música tocar nas rádios e buscava uma ideia para as coisas mudarem de rumo. Novos funcionários com novas ideias foram contratados. Luiz Carlos de Carvalho, Mônica Silva e Alice Pelegati faziam parte daquele novo time. Por sugestão dos novos funcionários da gravadora, Mainardi começou a vislumbrar um novo caminho. E aí alguém teve a ideia, alguém da gravadora teve a ideia de fazer um remix. Eu falei, pô, peraí, por que a gente não pode fazer um remix nacional? E conversei com essa banda, que era desconhecida, que estava ali ensaindo e falei, olha, eu tenho uma ideia, surgiu uma ideia, junto com alguns profissionais, com alguns DJs, que eu queria conversar com vocês, que ideia. Eu falei, eu quero que vocês liberem a música de vocês, confiem em mim, liberem essa música, que eu tenho um grupo de pessoas, de DJs que podem trabalhar em cima dela e fazer o primeiro remix nacional. E conheci o Grego, que era um DJ, que fazia remix. Estava começando, são os primeiros remixes que ele estava fazendo, era um cara que cortava, você imagina aquela fita de um quarto, o cara editar aqui, editar aqui, editar, depois emendar a fita, fita, que é uma coisa impressionante. Então eu falei com, estava eu, acho que eu, Maluli e tal, falou, ô, cara, como é que você vai fazer isso? Eu queria que você fizesse um remix de louras geladas. Dá para você fazer isso? Ele falou, dá. Aí ele falou, dá para mim um tempo aqui, tal, não sei o que louras geladas, já logo. Demorou para começar, desculpa. Nas rádios demorou para pegar? Demorou, demorou praticamente uns oito meses. Até que, de um momento onde os ácidos se alinham de certa forma. Nós tivemos uma reunião na CBS e eles estavam apostando numa inovação aí que seria o remix. Então eles perguntaram se nós tínhamos algum problema em entregar máster de louras geladas para três DJs brincarem com aquilo, com uma orientação de danceteria. E nós fizemos um primeiro, a tentativa de um remix, porque a gente tinha, o pessoal da gravadora, da parte do marketing, também tinha aquela história de o panorama das casas noturnas, das danceterias, estavam proliferando. E uma forma, talvez, de fazer uma junção era fazer um remix com o pessoal criando uma linguagem eletrônica de um remix do Louras Geladas, que eu acho que foi o primeiro remix feito. Eu acho que está até na história do livro, na história da música eletrônica, é citado como um dos primeiros. Olha que legal, cara. A CBS, que é a Sony hoje, contatou o grego, que estava querendo, pensando em fazer a montagem, estava com um grupo lá que eles estavam trabalhando, e que não estava investindo uma grana, não estava acontecendo muita coisa. Porque o projeto que eles mais investiram na época, que era a RP, estava pendurado, falido já. Ele já estava há quatro meses pendurado na gravadora e nada acontecia, música nenhuma tocava. Quando mostraram o projeto pra mim e pro Julinho, a gente ficou meio assim, porque o negócio era rock'n'roll. Aí o grego chamou eu e o Julinho Mazzei, nós fizemos a três mãos isso. Nós fomos os três juntos pro estúdio principal da Transamérica, foi levantado a mesa e aí nós tiramos todas as partes. O grego fez uns cortes de canal, acho que eu fiz alguns, o Julinho Mazzei, tiramos uns dubs com eco, tudo, copiamos tudo. É que a gente já estava acabando com o pessoal da RTM foi chegando, o que está acontecendo, o Paulo Ricardo, mais todo o pessoal do grupo, e aí acabaram não colocando voz adicional, não teve nada disso. A gente mexeu com a música, voltou, verso pra cá, ponte pra lá. Chegou em rádio assim já, tocando direto, porque a gente fez uma música que era rock virar uma coisa dançante, eletrônica, todo mundo cantava na noite, tinha umas paradas, o pessoal repetia, e estourou, cara. O negócio de remix foi uma coisa muito forte no Brasil. Esse foi o primeiro remix nacional que teve um resultado, todas as rádios tocaram, quer dizer, não teve uma, isso foi uma, teve um resultado efetivo, vendeu um milhão de copas. Aí o Malu, ele me chamou aqui, falou, tá pronto o negócio, vamos lá ver. Aí fui lá escutar, escutei aquilo, saí dali e levei pro Tutinha. Tutinha saiu tocando. Na hora? Na hora. Por quê? Porque, porque era diferente, era um remix, que ninguém tinha remix, ninguém fazia remix nesse país. Eu me lembro o dia em que eu tava trabalhando e o Ricardo Silveira, ele era o chefe de promoção de rádio. Nessa noite ele foi no Hipopótamos e levou pra mim aquele famoso disco amarelo. Aí virei, aí vi lá os nomes do Iraí Campos, do Gregão e do Julinho Mazei. Assim, eu falei, cara, que loucura, bicho, um remix brasileiro, olha que interessante. E, cara, aí quando eu vi, eu me lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, nossa, os caras fizeram... E eu ouvi aquela música e falei, cara, essa música aqui é o seguinte, pô, agora vamos tocar ela direto. Loura Geladas demorou seis, sete meses pra começar a tocar em rádio. E esse troço arrebentou na noite, mas assim, de uma maneira brutal. Tocava pra cacete. E vazou da noite pras rádios. Quando começaram os DJs a... Eles começavam a mexer e começavam a tocar isso daí e Louras estourou na noite. E a gente começou a fazer shows maiores em casas maiores, pra uma plateia maior. Essa é uma música com um riff, com uma batida, uma pegada entre as coisas mais contagiantes feitas naquela época. Era um mundo inacreditável, porque você ligava o FM, meu, e tinha várias versões, cada DJ de cada rádio fazia a sua versão. Não, isso foi o que mudou a trajetória do RPM. E começou a tocar na rádio, cara, que era um negócio assim, você mudava de estação e tava tocando a mesma música. E aí, lá pro fim do mês, assim, a coisa já tava realmente visivelmente diferente. Sem dúvida nenhuma que esse foi o primeiro remix nacional, respeitado por todos os radialistas, por todos os produtores, não só respeitado, como todo mundo foi surpreso. Se você analisar o trabalho que foi feito na música do RPM, pra aquela época, era um super, um trabalho. Até hoje você ouve o remix e realmente, bom, não precisa nem mencionar que foi aquele remix que basicamente catapultou o álbum do RPM. E aí E aí